Bom dia, mãe. Mãe, já acordei no salto 15. Tava pisado nas inimiga. Bom dia, povo. Bom dia. Vamos tomar um cafezinho. Deixa eu ver quem é que vai tomar café. E aqui é pronto. Ô, gata, não vem me tombarando, porque esse custo que eu vou comer, linda, foi eu que fiz ontem de noite, viu? Vem atrás de achar pronto, não. É que não é truqueira. Bom dia, beleza. Acordou virada hoje, foi? Com a macaca? Tá com a cara hoje? Eu que, mãe? Tô uma vergonha. Gente, fala aqui a vocês um negócio que aconteceu muito comigo na hora que eu fui dormir. Eu também tô pensando em uma coisa. Não, filho, garanto que não foi. Ontem na hora que eu fui dormir, menino, a minha... Eu tenho problema de gases. É sério, gente. Eu não consigo soltar. Fia, eu vi a hora de eu morrer ontem de dor. E aí, doía. Só uma região da barriga. Doía. Doía. Fala, meu pai eterno. Aí, pô, já me ensinava. Tem que ficar com a bunda pra cima, em cima da cama. É, disse que bota a bunda de bruxo. Não, fica de quatro mil com a bunda pra cima. Pô, vai entrar... Que aí o ar entra, entendeu? Aí, depois que o ar entrar, você vai e bota pra fora. Eu fiz isso e nada, não adiantou. Parece que isso ia piorar. Gente, era tanta dor. Eu disse, ah, vai, vai chamar manhã. Vou chamar manhã. Isso não é normal, não. Será que foi uma peste que eu comi e me envenenava? Você fica logo louco de pé da cama. Eu digo, meu Deus do céu. Aí, deitei com a barriga pra cima. Aí, virava de lado. Aí, virava pro outro e a dor continuava. Só uma região aqui da barriga. Só nessa região daqui, olha. Só aqui. Eu digo, meu pai eterno, que graça da peste essa? Ah, vai, Maria. E aquela dor seca, aquela dor seca, aquela dor seca. E eu disse, meu pai eterno. Aí, foi que eu cochilei no sono. Graças a Deus, eu cochilei. Já acordei hoje. Sem nada. Gases. Gases. Tá preto. Hã? Passou o que no olho? Tá preto. Meu olho tá preto? O corpo vai virando a água periguete. Vou pintar pro senão... Aqui não é nada, não. É meu olho mesmo, natural, que ficou assim. Ana, por que tá aqui passado? Eu fiz uma tatuagem, mulher. E aí, até se eu levou. Tatuagem, velho. Eu tatuei o rímel aqui no meu olho. A gente tá aqui dizendo que tem vontade de fazer uma tatuagem. Aí eu tô dizendo, é pra botar o nome do boy dela, Baião. Bota assim, B, A, I, A, acertar agudo. Ô, Baião. Te amo. Deus me livre. Pra todo sempre eterno. Não. Sabe por quê? Eu não boto porque... Vai que eu coloque e não desperte aí. Agora fica o meu corpo manchado. Você risca, já joga uns traços por cima. Deus me livre, não. Deixa em mim, a minha pele na tua ali. Mulher vai dar certo, vai ser pra... Eu não tomando... Eu não gosto. Tô mandando pra você fazer tatuagem. Eu tô dizendo que você fosse fazer. Vocês que tinham vontade de fazer. Sabadão, gente. Curtição, né? Tô aqui na minha classe das arrombadas. Batendo roupa. Pode não ter pra bater, né, China? É o quê, menina? Que cesto? De comer unha. Não, isso aí é quando a pessoa tá nervosa. Como é, menina? Pode comer, não. Foi uma vez que eu coço o rabo, depois boto o dedo na boca. Coço o peito, boto o dedo na boca. Coço a... O... A... Precega, boto o dedo na boca. Não pode. Entendeu? Com o pau. Com o quê, menina? Com o pau. Morta. Jogada na BR. Eu nunca esperava essa resposta da China. China minha fez como a senhora tava baixa. Eu sou é closeira. É o quê, menina? Eu sou closeira. Closeira. Olha pro povo e diga assim, eu tô... Não, eu sou... Eu sou linda, poderosa, né? Eu sou linda, poderosa. Hoje eu tô diva, me sentindo bem. Hoje eu tô díssima, me sentindo bem. Díssima, não? Diva? Dívida? Dívida o quê? Que dívida, mulher? Dívida que entende todo mundo, mas... Hoje eu tô diva. Hoje eu tô dívida. Diva, China. Dívida. DIVA. DIVA, dívida. Eita, peste. Hoje eu tô diva, me sentindo bem, vai. Hoje eu tô dívida, me sentindo bem. Comigo, cabelo poderoso, me completa, faz brilhar. Dívida. Diva. Diva. Dívida. Ô, dívida. Sei lá. Eu me esqueço, né? Divi. Diva. Você bota só o D-I-V-A. Diva. D-I-V-A. Dívida. Gente, não tem como morrer, não, de China. Como é que ela sabe falar dívida, que é mais difícil de pronunciar do que diva? Que é simples, é quatro letras, duas síndromas. D-I-V-A, diva. Dívida. 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 Eu beijo na boca vista. Não, não beijo na boca vista. Eu já sinto não, filha. Já sinto é boca vista. É beber. É louca, é? Oxi. Não, pode botar ele no chão, meu neném. Que foja assim, menininho. Vem cá, bom dia, meu cabelo gostoso desse lindo, meu Jesus. Oh, pães fina. Se achou que é linda, neném. Bom dia, pães fina. Ai, chunga, 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 chunga. Bom dia. Ai, ação. Agora vai mij de dentro, linda. Eu já vigiei. É o quê? Eu já vigiei. Parece um pinto todo molhado, olha na cara. Olha que alícia. Ai, meu Deus. Olha o pinto do chão. É o quê, menina? Eu boto o meu pé na boca. Como? Bota aí pra eu ver essa coisa incrível. Que incrível, morta. Bota na caçola toda, caçola vermelha. Eu vou. Caçola é fono. Completa a frase. Tô assim e fono. Não é cara? Cara da peixe. Olha. Eu tô brinda. Não, meu Deus. Eu tô gostosa. Linda e você já tá exagerando. Gostosa também exagerou demais. Eu tô linda. Isso aqui é pra zoninar. Bonita você é, digamos. Vai, meu irmão, você ainda pega um sol com sina, para ela ficar sozinha. Adorar essa bunda que tá muito branca. Hã? Vai, mulher, tomar. Pegar um bronzeado na pele. O marido de Sinan tava o quê que este ano? Quando? Quem é feia, menina? China, China é belíssima. China é gata. Como é, menina? Eu que estava doida. Por quê? Por ter pegado o bairro. Como é que é feio? Como é que é, né? China é no espelho. O espelho vai virar, virar, porra. O senhor que tá me matando nesse dedo. Com medo de fazer um negócio. Que vergonha. Vamos aqui, fofinho. Sua telha, para limpar os cascos. Obrigada. Por nada. Cuidado para não... Coisar o dedo, filho. Aqui é para minha unha ficar limpa. Não ficar encardida. Nós faz isso. Ai, meu Deus. Anda logo, rouba. Pelo amor de Deus. Já lavei duas cordas de roupa. Aquela banalha de manhã. A minha cara de lá. Mas é aquelas que tem ali que não dá para ver. Que tá bem escondida. Ali, olha. Já, já aqui para vocês. Em primeira mão, o resultado das vinhas de China. Que ela tá fazendo aqui com caco de telha. Ela disse que vai mostrar o resultado belíssimo. Magnífico que vai ficar. Não é, amiga? É. Porque caco de telha é vida. Caco de telha e que boa. Já lavou com que boa? China. Que boa. Agora sim, que boa. Não recomendo muito. Porque que boa despela a pele. Fica com o pé todo despelando assim das unhas, entendeu? Eu boto. Porque eu quis botar. Eu já usei. Porque foi uma preferência minha. Eu que quis usar. Mas eu não recomendo para ninguém. Mas eu também recomendo às vezes. Enfim, porém não sei. Tomara que caia, hein, menina? Olha só. A alcinha do Sutiã. Morta. Vixe, menina. Passada. O que tem para hoje, mãe? Nesse sábado. Paninha seca. Hein, mulher? Paninha com pila. Pila que é vida, gata. Que? Pila que é vida. Se ela roubar seu marido, você leva a corno e pronto, linda. Tem nem mais nada. Esse tempero é para quê, mãezinha? Farofinha que eu fazia. Hã? Uma farofinha. Farofa de quê? Não tem farofa. De quê? Qual o sabor? Qual o sabor? Você não fez farofa. Vixe, capete. Tem você. Esse sinal do lado traz uns pagodão antigo maravilhoso. Tom, 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 Tom. Ruh! Tu faz de... Tom, 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 Tom. Ruh! Tom, 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 Tom. Que a hora que a senhora tá grata nessa gestante. Eu não disse que eu vou sonhando, tá? Eu não disse que eu sonhando. Não é dessa gente. Do lado atrás uns pagodão de baiano maravilhoso antigo de dez anos atrás, oito anos atrás. Tu lembra daquela China? O sabonete caiu, o Zerá se prepara que ela vai pegar. Colocando a mãozinha no chão e jogando o bumbum pro alto. Caiu na água da rua, graças a Deus, gente. Ô, Glória. Acabou de completar a gente chupando. Ô, Glória, Deus. Ô, Glória. Ô, Glória. Ainda bem. Eu tô louca, 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 louca. Mandar tirar roupa e sair lá na rua gritando todo mundo. Tirar roupa, botar os peitos pra fora. Tchau, papai. 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 Fica quieto, Lê, vai. Vai pra bunda. Ô, piar, não tem conta, não. Acabou a farofinha. Eita. Calma, mulher. Vai sair. Silva, boa farofinha. Todos os temperos verdes. Eita, tá com uma cara deliciosa. Diga aqui pro povo, algum desejo que a senhora queria hoje? Nada. Nada? Tem certeza? Ah, uma jaca madura, passei a ver da rua. Uma jaca? Eu vou pegar uma jaca que eu prendo. Agora eu tô mais falando. Os seios de manhã são duros, mas você sabe que os peitos de manhã é duros? Nossa. Eu tô com vergonha. Eu falei com você. Você quer vergonha? Os seios de manhã são duros, mas você sabe que ela se acha, minha. O espalho de peito, ó. O quê? Andar na brasa. Não, é sério. Na brasa, mulher. Na brasa. Na brasa. Eu vou andar na brasa pra você queimar. Ô, mulher. Vai queimar a rachadura. Vai. E vai me queimar também. Não é pra cá. Gente. Vou na rua agora. E hoje é aniversário de Álvaro. Essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Passei uns dias juntos em Maceió. Foi um bapho. Queria desejar um feliz aniversário. Que papai do céu continue lhe abençoando, viu, amigo? Se para eueter de trouver um bag T. Hoje é umанием de templo. Oi. E aí E aí E aí Obrigado.